Música Aqui é o começo de tudo. Ali, aqui atrás de mim, estamos com a Torre de Belém. A Torre de Belém é um monumento criado por Dom Manuel I de Portugal, que simboliza toda a viagem dos portugueses pelo mundo. Daqui partiram as caravelas para conquistarem o mundo. São nove países ao todo que falam português, entre erros e acertos. Estamos nós aqui. É, minha gente. Curtir Lisboa é muito bom. Em melhor companhia, melhor ainda. Venha para Portugal, que aqui é mó barato. Foi muito legal poder passar aqui e relembrar um pouco da nossa história, né? Mas tem mais um montão de coisas para a gente conhecer aqui. Vambora! É isso aí, galera. Agora vamos gravar na TV SIC, aqui em Portugal. É SIC, mas também é chique no último, ué. Então vamos ficar com o Pernic, o cantor que foi profusitadamente do Brasil e que vai estar aqui por lá conosco e vamos ouvir. E se eu largar o freio? A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarmada, nenhum mundo. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei. Só sei que eu senti amor. Olha, a maior prova que nós estamos em território irlandês é que a Irlanda foi colonizada pelos ingleses. e aqui a mão é inglesa, então o volante tá do lado direito. E aí, e aí? Obrigado, beleza. Mas tá de a gente ver. Minha gente, é o seguinte. Agora são, no horário local, 16 horas 12 minutos. Você pode ver que aqui escurece bem mais cedo. E aqui tá friozinho, tá... A mínima aqui hoje é de 9 graus. Mas a sensação térmica é muito menor. E eu não sabia. Chegando aqui a gente soube que tem uma comunidade enorme de brasileiros. Mais ou menos 30 mil brasileiros aqui. Muitos vêm pra estudar, aproveitam, vêm pra trabalhar também. E aqui a oportunidade de emprego é muito boa. Se liga aí, gente. Estamos aqui, ó, na esquina mais famosa de Dublin, na frente do pub, que é o Temple Bar. Tô muito feliz em estar aqui e você vai conferir um pouquinho do nosso show. Se liga aí. É paixão, pode ver, entreguei, mão pra cima, todo mundo. Vim tentar te dizer que foi bom. Muito bom. E quando eu vejo você, a minha voz imacamente soa. Só eu vejo loucuras pra te satisfazer. E quando você me vê, o corpo não me avança. O clima esquenta nosso dialeto, é pra quem sabe entender. A linguagem dos águas, é o que faz o coração falar. Olha aí. Estamos em W, Landa, meu povo. Quem tá gostando, faz barulho aí. Não para não, não para não. Isso aqui também é pro sacudir. Cara, é isso aí, ó, sete horinhas de viagem, de musão da Alemanha, pra cá, pra Amsterdã, só pra ver o show do Pericão. Maior honra do mundo, cara. Feliz demais. Demais, demais, demais. Meu Deus, eu não chorei com a mão. Calma aí. Ah, com os amigos vou jogar. Bate-papo e começa a fora. Pra tentar me segurar. Então me liga, me liga. Me liga, vou te chamar. Uma grata de amor. De amor. Eu vou até lá. Eu vou, eu vou até lá. Eu vou, eu vou até lá. Eu vou, eu vou até lá. Todo mundo junto, vem, vem, vem. Me liga, eu mando telegramar. Me mando telegramar. Uma grata de amor. Te amou. Vem, Genebra. Vem, Genebra. Palma da mão. Vem. Vem. Se embora. Logo de manhã, de manhã, de manhã. Logo de manhã, de manhã. De manhã. Diz no pé, diz no pé, vai. Hoje nós estamos aqui no Duomo, que é como se fosse uma praça central aqui em Milão. Estou em Milão, cara. Oh, você é louco. Estamos em Milão e eu quero primeiro agradecer a cada uma das cidades onde a gente passou. Dublin, Amsterdã, Lisboa e Genebra. Eu quero muito que você que está vendo a gente sinta a alegria que a gente está sentindo em estar aqui. Agradeço a todo mundo responsável pelo fato de a gente estar aqui, a Rua de Promoções, a E-Show, a Farias Produções e a cada uma das pessoas que abriu as portas para a gente poder chegar. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, moça. É isso aí. Isso aí é Milão, parceiro. Só vocês, quero ouvir. Palma da mão. Deus abençoe todo mundo, Milão. Muito obrigado. Quem gostou, dá um grito. Simbora, gente. Aí põe o barco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Simbora.